Seis e trinta e quatro, eu tô de volta ao vivo aqui no Seis Horas Notícias pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. E olha, quem tá em casa aí, precisa de um trabalho, precisa de um curso profissionalizante pra dar um up no currículo? Agora é hora das nossas oportunidades. Confere aí. A Prefeitura de Manicoré divulgou um edital de concurso público para a área de educação. São 271 vagas. Os interessados devem se inscrever a partir desta sexta-feira pelo Instituto Abarete. Os salários vão de R$ 1.278,87 com carga horária de 20 horas semanais. Os interessados devem se inscrever neste site que aparece aí na tela. O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM está com as inscrições abertas para o curso de atendente de farmácia no Parque Residencial Mestre Chico II, que fica localizado ali no bairro Caixoeirinha, na zona sul de Manaus. E olha só, as inscrições seguem até o dia 4 de setembro. O objetivo é atender os moradores ali do Prozamin e também das localidades ali próximo, capacitando novos profissionais para atendimento ao público nas drogarias aqui da cidade. E os documentos necessários para essa inscrição é a carteira de identidade, o CPF, comprovante de residência e o certificado de ensino médio. Para participar da inscrição, basta comparecer a qualquer unidade do CETAM aqui em Manaus. Uma empresa ligada à tecnologia está abrindo vagas para a área comercial. Está oferecendo esse salário fixo ou variável de acordo com o cumprimento das metas. Oferece também seguro saúde, seguro de vida, ainda em um plano odontológico, também vale transporte, vale alimentação, auxílio para creche e também para academia. Os interessados deverão acessar o site que está no seu vídeo e lá também escolher qual a cidade que gostaria de trabalhar. Essa é uma ótima notícia para quem está procurando aí uma vaga de trabalho. Com certeza, gente. Olha, tem mais cursos oferecidos aí pelo Prozamin em parceria com o CETAM. Eu vou voltar ao vivo com a Cheia Evna Nascimento, que vai trazer essa informação para a gente. Cheia! Olá, Mariana! Estou de volta agora para falar sobre Coisa Boa. Isso mesmo que você disse. O Prozamin em parceria com o CETAM abriram as inscrições para o curso de auxiliar administrativo que será realizado dentro do condomínio Mestre Chico II, localizado na Cachoeirinha. As inscrições iniciam hoje e vão até o dia 4 de setembro. Já o curso será a partir do dia 9 de setembro dentro do condomínio residencial. O curso visa aí abranger o condomínio e as comunidades adjacentes e melhorar o currículo daqueles que querem ingressar no mercado de trabalho, né, Mariana? Volto com você aí no estúdio. É, Vena, ao vivo com a gente para trazer aí mais oportunidades para vocês. E olha, gente, o Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Amazonas oferece tecnologia capaz de registrar em tempo real o que acontece no meio da floresta. Essa é uma nova arma aí contra as queimadas no Amazonas. Vamos ver. Além do laboratório, a universidade apresentou aeronaves não tripuladas, utilizadas em sistemas de segurança e monitoramento de grandes áreas. Uma parceria da UFAM com a iniciativa privada. Duas salas foram disponibilizadas para a empresa, que é de origem americana, aqui no Laboratório de Inteligência Artificial da UFAM. E o interessante é que todos esses equipamentos aqui podem ajudar no mapeamento de áreas devastadas pelas queimadas da floresta amazônica. As aeronaves têm autonomia de até oito horas de voo e podem ser manipuladas mesmo com o tempo ruim ou na presença de fumaça. O Vetol pode contribuir muito mais com a selva, porque é uma aeronave que tem a capacidade de voar oito horas. No laboratório, haverá manipulação e treinamento dos equipamentos. Para início dos trabalhos, as aeronaves servirão para ajudar no sistema de vigilância da universidade. É muito ótimo para vigilância, para rastreamento, para falta de levantamento e também para vigilância no caso de queimadas. Olha, nesse momento eu recebo ao vivo aqui o juiz do trabalho, Djalma Monteiro de Almeida. Ele é coordenador da Semana Nacional da Execução Trabalhista no TRT 11ª Região. vai falar para a gente sobre esse mutirão de audiências públicas para resolver a questão de processos trabalhistas. Doutor, o mutirão é sempre bem-vindo para acelerar esses processos, para resolver os problemas de muita gente. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia para o senhor. Bom dia, Mariana. Bom dia, senhores telespectadores. Sem dúvida nenhuma. Já diz um velho ditado que uma vara somente é possível de quebrar, enquanto um feixe é mais difícil. Isso vale para todas as ações da vida. Como tal, a Justiça do Trabalho, que já vem sempre na vanguarda de estudos, de pesquisas, de entendimento, resolveu, e essa já é a 11ª versão que nós estamos fazendo, de buscar o entendimento entre as partes. Veja bem que o Poder Judiciário, a partir da Constituição de 88, ele teve um avanço de demandas. E depois se for entender que demandar por demandar não resolve o problema de ninguém. O importante é buscar o entendimento entre as pessoas para que elas próprias tenham a capacidade de resolver. E é assim que o Poder Judiciário está agindo. Decidir por decidir, fazer uma sentença belíssima não resolve o problema de ninguém. O que vai resolver é a efetividade desse processo. Doutor, tem quantos processos pendentes? Quais são os principais motivos dessas ações trabalhistas hoje aqui no Estado do Amazonas? E como que vai funcionar esse mutirão para resolver tudo isso? Perfeito. Os processos pendentes são milhares. Milhares? Saberíamos dizer milhares. Milhares de processos. Mas a busca da solução há anos. A cada ano que passa, vem acumulando mais. Porque é aquele espírito de demandar, de litigar. E agora nós estamos numa linha inversa. É fazer com que as partes se entendam para verificar que demandar por demandar não resolve o problema. É preciso buscar o ponto de equilíbrio e a partir dali elas se entenderem. Assim nós estamos fazendo. E nesse sentido, nós estamos nessa versão da conciliação que é para buscar. Aquela conversa, como eu sempre digo, é a conversa olho no olho. Exatamente, exatamente. Principalmente o recebimento de direitos trabalhistas, FGTS. É isso que inclui mais, doutor? Quais são os principais motivos desses processos? Não só FGTS, mas verbas trabalhistas, salários atrasados. Quer dizer que a crise que o mundo vivenciou a partir de 2008, isso vem refletido até hoje. Então a gente verifica que tem empresários que até têm boa vontade quando chegam para uma conciliação. mas não tem o suporte financeiro, né? Por isso essa negociação na justiça, né? Isso, por isso a gente levar essa informação e dizer olha, ainda que o senhor esteja em dificuldades financeiras, mas olhe para o trabalhador. Qual é a condição que ele tem hoje com sua família, muitas vezes morando em casa alugada e sem ter condições de suporte financeiro para isso, né? Então é preciso ter o esforço da outra parte também para solucionar. Com certeza, até para que haja uma negociação entre o trabalhador e o empresário. Vocês pretendem, o Tribunal Regional do Trabalho, pretende atender aí a quantas pessoas, a quantos processos nesse mutirão que vai ser em que período, doutor? No período de 16 a final de setembro. Ah, ok. Então aí o que a gente vai fazer? 16 a 20 de setembro, né? Isso, 16 a 20 de setembro. O que nós vamos fazer? Já estamos com as inscrições abertas. Quem tiver interesse pode ir no site do Tribunal, se inscrever. Qual é o site, doutor? É o do Tribunal Regional do Trabalho. Você então acessa. A gente vai colocar na tela, né? Para as pessoas acessarem. Está aí, ó. E além disso... www.trt11.jus.br E aí você pode aí entrar nesse site do TRT para ter as informações sobre o mutirão, né? Para saber se o seu processo vai estar lá sendo analisado. E mais uma facilitação para as partes. Ainda que elas não venham a se inscrever no site, elas podem, em conjunto, comparecerem a qualquer das varas do trabalho ou no segundo grau, que também vai ter no tribunal, podem comparecer e dizer olha, eu quero conciliar nesse processo X. E prontamente nós haveremos de atender ao cidadão. Olha, que bacana, viu, gente? A gente tem informação aqui, doutor, que os interessados em agendar uma audiência de conciliação tem até o dia 6 de setembro, né? Para inscrever aí o processo por meio do formulário eletrônico que está disponível no site do tribunal. Nós acabamos de falar www.trt11.jus.br Esse é o site que facilita muito a vida de quem tem um processo trabalhista em andamento, não é isso, doutor? Com certeza. Aí tem todas as informações necessárias, até para que as pessoas possam fazer a conciliação, participar aí desse mutirão do TRT, não é mesmo? Com certeza. Esse é o espírito, é a nossa disposição, o nosso desejo, né? De que as partes busquem esse entendimento e resolvam os seus problemas. Então tá certo. Tá aí, então, aí na sua tela, o site do TRT, 11ª Região, aí você encontra todas as informações, né? Para participar desse mutirão de conciliação aí do TRT. E que tenhamos novos mutirões sempre, né, doutor? Para ajudar a população, para fazer com que esses processos deem andamentos. A gente já agradece a sua participação ao vivo aqui no 6 Horas Notícias, pode dar suas considerações finais, também chamar as pessoas que têm esses processos pendentes a participar dessa conciliação. Olha, como se não bastasse esse período, que é nacional, nós do TRT11 vamos fazer agora, no dia 30, sexta-feira, também uma chamada para conciliações. Quer dizer, além do projeto nacional, tem o nosso projeto regional também, que tem dado bons resultados. Então fica essa informação para os cidadãos que quiserem também conciliar, podem comparecer na sexta-feira. Olha aí, que bacana, hein? Aí no novo mutirão, doutor, volta aqui para a gente informar novamente, né, doutor? Sempre estamos à disposição. Pronto, obrigada. Então são 6 horas e 45 minutos, eu vou para a Djalma Batista também, uma avenida de grande fluxo, o pessoal que vai aí dos bairros para o centro da capital. Está aí a movimentação na Djalma Batista, por enquanto ainda tranquila, mas olha, próximo das sete da manhã já começa o trânsito a ficar bem pesado, viu? O pessoal vai para a escola, vai para o trabalho, então a hora de sair de casa é essa. 6h45, não sai daí, que a gente volta já já com muita informação para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho